Muito obrigada, vocês veem um bocadinho, senta aí. Soltam no ninho os teclados! Vocês podem ser apaixonados, hein? Solta, solta! Solta, solta! Solta, solta! 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 É só você fazer assim que eu volto, que eu volto. É que um dia que vaga na sua cara, se te enxerga, não sei que nem não sobra nada. O som não é uma coisa mais inteiro, até eu zeio que está lá de dentro. Talvez você tenha deixado eu ir, bater o gozo e viver aqui. Para continuar, para continuar, buscando forças para poder parar E eu volto é só, você sorrir, eu sorrir E eu volto é só, fazer assim Que eu volto, que eu volto, que eu volto Que eu volto, que eu volto Que eu volto é só, fazer assim Que eu volto, que eu volto Que eu volto, que eu volto E eu te amo e falo na sua cara Se te amo, você me mira só pra nada Com o teu sorriso e se pode entender Até o seu risco estar bem mesmo Talvez você tenha gostado E eu volto, que eu volto Que eu volto, que eu volto Para continuar, para continuar E eu volto, que eu volto E eu volto, que eu volto Eu volto O que eu volto, o que eu volto O que eu volto Essa música é linda demais E a Kelly, ela teve a audácia De pedir pra me pegar Fiquei muito feliz Pelo carinho que você tem com a gente Muito obrigado, viu? As vezes eu vou agradecer a todo esse carinho de verdade Sou o grande nosso amigo A música, porque essa música lembra O Parro Grande é a moda minha vida Minhas, essas músicas são o sonho na nossa vida A gente só quer agradecer a vocês Não, 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 não Adoro sempre ter você aqui comigo, viu, gente Quem é da aniversaria novo? Uhul Uhul A bolta minha vida A bolta minha vida A bolta minha vida